Thank you for everything we're in O árbitro apita, a bola rolando, começa o El Clásico, diretamente dos Estados Unidos Lá vem ele, contra a marcação, Ansu Fati pediu Lewandowski, ele bate e bota o goleiro Courtois pra trabalhar Ele recuperou, veio no meio de campo recuperar a bola Passa pelo Eden Hazard, vem Jordi Alba, manda no peito do Valverde A bomba na trave Manda na trave Valverde Lateral, ele sabe fazer isso muito bem também Opa, olha o vacilo, vamos ver, Ansu Fati, manda a bola pra fora Acelerando o alemão, se manda a Rüdiger, puxou pro pé direito, chute A bola passa e vai embora Apoiar nesse lance e chegar um pouco mais à frente E olha o time do Barcelon no chute Golaço do Rafinha, golaço, golaço, golaço Vem na bola Rafinha, cruzamento, olha a chance do Lewandowski Novis que tentava a jogada ali No bate e rebate a tentativa Cobrança de falta, a bola vai por cima do gol do Ter Stegen Agora vai mudar de lado Cruzamento, desvio do Alba, tentativa do Albameyang Tony Kroos, pé direito na bola Tony Kroos, ele pega muito embaixo Rodrigo é quem recebe Boa bola, abriu pro Asensio Asensio segura, toca no Vasquez Asensio A bola passa na frente do Ter Stegen Jogada ensaiada, domina o balde Tenta um chute, a bola desviada Vai pra fora Grande Silas Crack Olha a bola ali pra dentro Esse é crack, hein Vem ali por dentro Que esse é no chute Faz a defesa ao Courtois Essa transmissão Levantamento, bola pra área Piquet ajeita Nico tentou o domínio Aí o balde Levantamento, bola pra dentro da área Tira de lá de qualquer maneira o Mendy Biene Olha o lance ali, Biene A bola bate ali Na mão do Odrio Sola Ali dentro da grande área Esse lance pra você é pênalti, Biene Pênalti Não tinha nenhum motivo pra levantar a mão Naquela altura Ele oferece risco pra ter o contato com a bola Vem na bola carregando pro Barça Dembélé é quem passa Dembélé, Dembélé, Dembélé Curto Saiu e Barça, Sérgio e Roberto Toca no Dembélé Dembélé segura, chutou Olha a sobra Mifes, Mifes, Mifes Incrível E toca 44 minutos E vem o time Merengue Cruzamento Mariano Mete a cabeça na bola Ela passa longe do gol E o Toni Kroos Olha o Barcelona Com sangue nos olhos Serginho Neste Spau Fale 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 Tchau, tchau.